Abra a Porteira! E é Gilson, Gilson, vai chegar, vai chegar! É o boi, é o cavalo, é o vaqueiro, é o vaqueiro, é o cavalo, é o boi É o povo gritando, derruba e não pode deixar pra depois Olá meu Brasil da vaquejada, nós chegando aqui, nossa equipe do Abra a Porteira Chegando aqui as instalações do novo Clube Vaqueiro Será inaugurada nesse final de semana e também abrindo oficialmente A primeira prova, no caso, primeira prova do Circuito Cearense União de Vaquejada Clube do Vaqueiro sob o comando aqui do grande Marquinhos Calor E a proteção do nosso padinho, padicício, Romão Batista Olha ele lá, olha ele lá, na entrada aqui do Clube do Vaqueiro E que ele nos abençoe e que ele nos proteja E que faça com que a gente tenha aí o grande evento dessa estreia do Clube do Vaqueiro Em uma das provas aqui do Circuito Cearense União de Vaquejada Nosso patrocinador sempre existe aqui nos grandes eventos Integral 20, escolha ser campeão, performance, integral Abra a Porteira, abra a Porteira, vai lançar o avião da lua Música Escolha ser campeão, performance Já estamos de volta com mais uma edição do seu programa Abre a Porteira, com fé em Deus Hoje estamos galopando aqui pelo caminho que vai dar No novo Clube do Vaqueiro Aqui no Aquiraz Região metropolitana de Fortaleza A nossa bela capital cearense Olha, e eu confesso uma coisa pra você É muito, muito bom Mas bom de verdade Como um bom cearense, defensor da vaquejada brasileira há muitos anos Ver esta logomarca do novo Clube do Vaqueiro E de quebra com instalações, né? E arquitetura moderna Como a que vemos por aqui E com detalhes que nos remete ao antigo Clube do Vaqueiro Extinto E que deixou uma saudade medonha Em toda a classe vaqueira E amantes do forró das quartas-feiras, né? Muito bom A gente vê detalhes como A saída do brete, né? Saída do boi Aqui na comissão julgadora Tudo nos faz relembrar O nosso saudoso Clube do Vaqueiro Prazeroso demais A gente está abrindo as porteiras Pra este resgate E o que é ainda melhor Com um tempero Veja bem Especial Afinal Estamos hoje abrindo a segunda edição Do Circuito Cearense União de Vaquejada Que maravilha Como fala O nosso amigo Neto Leite Parabéns Marquinhos Calô Jovem empreendedor Vaqueiro E criador Mas acima de tudo Mais um Que a gente pode dizer É a guiar Dos quatro pneus E o esperpe Pela nossa vaquejada A ideia Foi dele A construção do novo Clube do Vaqueiro E do Joãozinho Logo em seguida Já veio o doutor Adalto Porque aí eles resolveram Construir aqui A morada de cada um Aqui na cabeceira da pista Repare Como é que Tudo foi muito projetado Tudo muito bem pensado Aqui eles construíram As baias Né? O Vaqueiro Joãozinho Inclusive saiu por aqui Me mostrando um pouquinho Das instalações E de que maneira Eles pensaram tudo Para a construção Desse local Aqui é a formação Daqueles que puxam Vamos puxar Vamos puxar Já é o vaqueiro Que é filho do Vaqueiro Hum Fiquetinho atrás Banhador A casa do Alex aqui É semelhante Assim A estrutura é semelhante De um para o outro De um para o outro É Aí a gente Nação e Fênis Guardinho lá Ué meu velho Tá bom? Bom Performance da Integral E aqui é do Adalto É Adalto Rapaz Vocês tiveram Uma ideia magnífica Além do conforto E da praticidade Da morada De cada um Elas servem Acima de tudo Para receber Um mundo De amigos Da velha E da jovem guarda Da vaquejada Cearense Ou brasileira É É o que eu falo sempre Amizade É o principal prêmio Conquistado a cada Final de semana Nas vaquejadas Por esse mundão Afora Bom Mas já que estamos Falando em amizade Em amigos Vamos então Abrir a porteira Para a segunda edição Do Circuito Cearense União de Vaquejada Vamos lá E o Circuito Cearense União de Vaquejada Também Foi criado Por um pequeno Grupo de amigos Irmã Irmã Eu Dei Meu pai Casimiro Luciano Minha mãe Fátima Carola Todos os irmãos São os sete Minhas cunhadas Seus cunhados Os agregados Enfim Tudo isso É aqui Depois de Deus É uma coisa Para mim A gente O que é De Deus Vai ver Minha mãe Perfeira E o que é Que é Que é Isso aqui É um Muito Para mim Muito obrigado A gente vai ter um projeto aqui do lado, quero agradecer ao Martins, o que é Elis, que o nosso projeto está desenvolvendo a estratégia de uma forma fantástica. A Elis, a vocês todas, obrigada. E um pequeno comentário, a Cádiz, o grau de homem, sempre vem na graça de mulher. Obrigada, Martins e a mulher dele. Um abraço, obrigada. Obrigado, então, de que hoje, tantos anos depois, quinto anos depois, quase, a gente vê o próximo partido que está efetuado. Isso é hora de ver, isso é hora de ver, isso é hora de ver, isso é hora da companhia, e eu respeito muito isso. Eu quero agradecer muito ao Martins, no final do que ele nos fechou, quero parabenizar pelo evento, que a gente está lá, foi para o PM14, e que a nossa maqueijada possa realmente se recuperar. prefeito, o senhor não tem ideia, isso também, do tamanho da tarefa produtiva do que a maqueijada. Será um crime, será um crime que, nessa parte, não querem fazer com o nosso congresso, de que nem acabar com a maqueijada. A classe política de Norte e China tem que se educar e não deixar que isso aconteça, porque é uma das maiores cadeias produtivas do nosso congresso, é a maqueijada. É uma coisa que tem que ser misturada, porque o público tem que saber qual o tamanho da nossa e isso é a gente nunca se perdi para o nosso congresso. E pessoas que estão no chão, no chão, na cabeça, não querem acabar com o nosso congresso. E o nosso amor que é, e o nosso amor que é, e o nosso amor que é, e o nosso amor que é a maqueijada. Então, não deixe o tempo do político, o tempo da polícia, até porque é muito importante para a nossa região, não para a nossa região. Queria primeiro aqui, saudar a Sá de maneira especial, meu grande amigo aqui, Marquinhos Calão, um cara vicionário, guerreiro, um cara joguadista na frente do seu tempo. E eu fico muito feliz aqui de poder fazer parte da sua história hoje, e poder ajudar com muita prática, muito sensório do seu desejo. O que é o que é que a sua vontade, ela é, junto com a vontade do município da Pirais. Você só pensa bem nesse princípio, e quando a gente estiver aqui, a frente do município da Pirais, vai ser, vamos fazer um bem-vindo com vocês. Meu parabéns, muito obrigado por ter esse grande entendimento que você tem aqui hoje. Mas existe pessoas, troca com a nossa vida, fabrica louco, que, desde lá, no fim do arco do desenvolvimento, isso aqui vai ser transformado em um movimento. Mas eu que eu vou deixar, isso aqui é por ele. Isso aqui vai ter continuidade. E ele, com uma conversa pessoal com ele, ele disse, chama cariosamente do Parabéu, eu não sou. E ele disse, Parabéu, eu precisei de cinco nomes, para a gente fazer o nome popular dele. Eu disse, os outros quatro? E eu não sei não, aí vamos ser a trem. Não é assim? Eu não sei não, aí vamos ser a trem. E aí, eu, fiquei desesperado no contato. Mas, na vida é assim. Ele resolveu fazer desempreendimento feliz, no qual tem aí já alguns anos instalados, e ele resolveu fazer o coro sozinho. Portanto, nós tivemos que tirar o chapéu e dizer, Marquinhos, muito obrigado. Eu não sou pelo Marguerite, nem sou pelo Zé. É pelo Arrakejado, pelo Arrakejado, e pelo Estreio Constitucional. Para mim, você, é essa o que eu gostei. Deus te amém, mas me calou. Eu quero dizer que só quem pode pagar isso é Deus e o parecício. Meus amigos, muito obrigado mais uma vez. Sinto-se em casa. Qualquer coisa que estiver precisando, procure a todos nós aqui da organização. Estamos aqui para trabalhar para vocês. Temos aqui a churrascaria Potiguar ao lado para dar todo o suporte a vocês. Um abraço e um beijo. Que Deus abençoe. Nossa Senhora e Padre Cício abençoe esse evento. Muito obrigado mais uma vez. Vou dar aqui tudo preparado. Pista Liberdade, o primeiro boi. Categoria 10, 20, 0, 1, 2. Esse aqui já prepara, tem Nilson Silva. Aí já vai descendo, já vai o Cavaleiro, Marcelo Nogueira. Aí montando Eva Polo. Vai a Eva Polo, queridão. Vamos ver a telania Américo. E Lima vai montando o Médico do Algan. Aí descendo. Aí já vai viajando. Viagem perfeita, completa. Já vem da Nilson. Aí chegando o competidão. Solta a chame da carga. Esse foi o primeiro boi da nova, da volta do Clube do Vaqueiro. Aqui no nosso estado do Ceará, fazendo renovação. E também no nosso circuito cearese, é Gilson Teles, fazendo toda a cobertura do evento. Abra a portela. Abra a portela e manda boi. É isso aí. E são eles, os vaqueiros da categoria derby, trazendo aí a sua tropa, os seus sonhos, a busca pela conquista para cada aras que aqui está representado pelos seus cavalos, cavaleiros. Mas o que significa, com mais detalhes, a categoria derby? Quem vai falar sobre isso para nós aí é o nosso veterinário e que também representa a bandeira da ABQM, nosso amigo Leozão. Diga aí, Leozão. Opa, é Gilson. A categoria derby, Gilson, são para animais com no mínimo três anos, máximo sete anos, dentro do ano hípico, certo? É uma categoria que vem aí crescendo muito, fomentando muito a criação do canal Quarto de Milha do Nordeste, mostrando aí novos criadores, antigos criadores, entendeu? Vem com força total. Você vê que essa primeira etapa aqui no Clube do Vaqueiro, nós tivemos 52 inscrições de derby, entendeu? Isso é um número excelente, sabe? E vem aí, vem. A ABQM vem aí oficializando essas provas, certo? E vem fomentando junto com os criadores, junto com os competidores. E foi sucesso essa primeira etapa. O que representa o que é a representação... O que representa o Marcos Vitória e Cris também para a etapa dos refúios, que é isso? Aí ele jogando por tudo, jogando ela para o que não. Olha o Caixão e 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 o Caixão. O Moabre tirou uma linha para o Caixão e o Caixão. O Moabre tirou um prazer para o Caixão e o Caixão. O Moabre tirou um porfim para o quê? O Dr. De Beira com uma tese, a caixão da Câmara. E agora ele jogou em um prazer para o Caixão e o Caixão. O Moabre tirou um prazer para o Caixão e o Caixão. E aí a gente competa a pesquisa, vai crescendo, aí chegando vem vermelha. Aí já vai viajando, já vai quebrindo voltando. E aí a gente atenta ali. Ó, tá bom, você dá mal de cima, não sobra. Vida, vai competa, vai na ponta do candidato, uma turma do M.E.M.C. Tá valendo que não ia levar, vai chegando. Ó, tá bom, você dá mal de cima, não sobra. Aí vai lá, vai lá na frente, ele vai voltando ao programa. Ó, tá bom, você dá mal, vai lá na frente, ele vai subir. Aí chegando por novo, não solta a ponta da Lauca. Não, não foi level nada, não vai voltando em Straßen. Aí vai viajando, não. Aí a gente vai presencial, vai guardando a faixa, vamos lá. Vamos, tem aproveitamento aí, não volta a 22, as pessoas, a Acreio do M.E.M.C., aí na parada darão da Zíbia, vai retirar a 스타. É isso aí, e a Vaqueran manda como liga, A categoria derby segue na pista do Clube do Vaqueiro, é sempre bom frisar, novo Clube do Vaqueiro, buscando a sua classificação inicial para mais tarde brigar pelo título de campeão. Aí a gente correu o olho pelo retorno e lá no final da pista encontramos com essa dupla aí, Alexandre Ferreira Gomes ao lado do Arthur. A gente está falando aí de pai e filho, né? O veterano, a lenda, Alexandre Ferreira, que no passado deu um show desde criança no Clube do Vaqueiro, no antigo Clube do Vaqueiro, e que fez sua história, virou realmente um ídolo da vaquejada, pela sua performance, pelos títulos, pelo fato de ter começado ainda muito jovem na carreira. E hoje a gente vê essa história tendo a sua continuidade com o seu próprio filho, o Arthur. Quer ver? Vamos escutar um pouquinho dessa prosa que eu tive com os dois. No fundo da pista a gente encontra ele que foi ídolo, ele que elevou o nome do Clube do Vaqueiro, do passado, ao patamar mais alto como um dos maiores competidores. Nasceu praticamente dentro do Clube do Vaqueiro, Alexandre Ferreira Gomes. Como é que é hoje para você passar a batuta, passar a luva para o filhote que está aqui te representando agora e seguindo a sua carreira? O grande... Fala o nome da fera? Arthur! O grande Arthur! Gilson, prazer estar aqui falando com você. Hoje nós estamos aqui na reinauguração do Clube do Vaqueiro, né? No novo Clube do Vaqueiro, seria uma... É uma segunda etapa da minha vida também, passando o bastão para o meu filho Arthur. Como você falou, eu já representei o Clube do Vaqueiro em todo o Brasil. Lembro do tempo com o Zito, eu criança, o Zito Barbosa. E aí vem o Alexandre, campeão das grandes vaquejadas por onde tem passado, né? Eu nem era ainda, mas ele já tinha essa segurança no que eu já fazia, assim como eu tenho no Arthur. Então, é isso aí. Fico feliz, fiz muita coisa pela vaquejada. A vaquejada fez muitas coisas por mim, me transformou na pessoa que eu sou. Eu conheci muita gente boa, né? Fico muito agradecido por isso. Isso é um dos meus maiores patrimônios que eu tenho na minha vida. E eu já até lhe falei isso, né? Por várias vezes, a vaquejada, o crescimento que ela deu na minha vida. E passar esse bastão para o Arthur é um grande prazer também. E se Deus quiser, mantenha o Arthur assim como eu fui mantido na vaquejada. Arthur, é uma responsabilidade até graúda, meu parceiro, velho. É conquistar os maiores títulos que seu pai conquistou. Mas eu não me refiro àqueles em forma de troféu e dinheiro, não. Eu me refiro aos títulos que ele conquistou, de cada amigo que ele conquistou e que hoje continuam do lado dele. Então, você tem uma missão aí pesada, parceiro. Boa sorte, hein? Obrigado, obrigado. Como é que é isso, vai ser? Como é que é para você essa cabeça aí? Quero ser igual meu pai, vou fazer minha carreira independente, vai ser espelhado nele. Fala aí para mim, Arthur. Sempre espelhado nele, né? Como uma inspiração para mim, os prêmios que ele já ganhou. Toda essa amizade que ele tem na vaquejada e, se Deus quiser, eu também vou ter essa amizade e esses prêmios que ele teve. Isso aí, Arthur. Te desejo toda sorte, todo sucesso. Que você brilhe igual o seu papai, Alexandre Ferreira Gomes. Que se montar num cavalo bom, não é uma queda num boi. Exatamente. Abre a porteira? Abre a porteira e manda boi. E manda boi. É muito bom a gente ver a vaquejada a cada final de semana, onde ela acontece no Brasil inteiro, essas histórias se repetirem, né? Uma geração passando para a próxima e assim a gente tendo a continuidade dos nossos líderes, dos nossos ídolos passando a luva para os jovens. Mas, vamos voltar agora à pista de competição do Clube do Vaqueiro. E já que é praxe, a gente ter uma corrida rápida, começando na sexta e terminando no sábado. Portanto, tão logo terminou a disputa da categoria derby, um tempinho só para bater a cela. E aí a gente já voltou à pista com a disputa final. Vale a pena lembrar que a boiada cresceu, como também é praxe em todas as disputas, em todos os finais de competição. É a hora em que é exigido realmente do cavaleiro, do vaqueiro, da sua montaria. É exigido um pouco mais exatamente por conta do peso da boiada. Em se tratando da disputa da categoria derby, pela idade dos animais e pela proposta, né? Da categoria derby, a gente não tem uma boiada extremamente forte. Mas essa aí, de toda maneira, não é fácil, não. Mas vamos lá, acompanha aí alguns dos melhores momentos desta disputa. Abre a porteira, balança a boiada e manda a boi! Com fé em Deus! Com fé em Deus! Olha afatária da Mar她, agora você raro da Bryan, olha a porta deles está na fatalhada e olha a fatalhada de irmã pretzinha, montanha do Car Alô! E aí, Adelne! Adelne vai tocar, ele cai no cabelo do coração para cada vandeirinho para dizer que isso ele cai! Tá bonita! Onde Iamari? E o que eu vou fazer? Ele vai dizer que isso ele cai! Que bom! Aí, atrás do Bruno Ivan, que é só vários que a gente aqui no lugar da minha igreja, de interessante acentro, de uma conclusão é o cara da vandeirinho para a sua região! Alô! E depois de momentos especiais, de grandes carreiras, a gente teve a definição e o título de campeão foi rachado entre dois excepcionais vaqueiros. O primeiro, Adelani, e o outro vaqueiro foi exatamente o Gil de Mário. Nesse caso, a premiação de primeiro lugar e a pontuação fica dividido entre os dois. Assim sendo, Adelani Américo e Marcelo Nogueira montando os animais Tamara Quintão TMS e Lili Cheide RCT, representantes do Aras Tavares. O Aras Tavares estava com tudo nessa corrida, hein? Divide então com ele, né? Como já falamos, o Gil de Mário Amanso Costa. Na esteira, o irmão Gil de Mão Monteiro. Eles montaram linda Cheide RCT. O animal de esteira foi Rica Biver MWM. Eles representaram a LR Construções. Vamos ouvir aí o que é que a moçada tem a falar nesse momento ou nesses momentos de grandes emoções. A palavra é gratidão a Deus por tudo, né? Aqui eu quero agradecer, né? Pela primeira etapa do clube do raqueiro. Onde a última raqueirada do clube do raqueiro eu fui campeão no derri. O clube do raqueiro mudou de endereço, está aqui no Iguato. Quero agradecer a Deus por Deus me dar mais uma oportunidade de ser o campeão aqui. Parabéns a Adelani, Marcelo Nogueira, Raul Tavares, Dalmo Tinto, Lulo Cato, a galera que faz o circuito, a organização. Bem como agradecer. E sempre a palavra é gratidão. Agradecer a Deus por tudo, a palavra é gratidão. Agradecer a Gil de Mário, que não achou esse primeiro lugar. Mesmo que isso é um irmão pra mim, os de Mário. Tamo junto, irmão. A última raqueirada que teve no clube do raqueiro ficou eu e ele. Eu perdi pra ele. Ele disse que nós vamos ficar aqui e dessa vez não parar. Graças a Deus, irmão, nós estamos aqui. Agradecer a Raul Tavares por sempre me apoiar em tudo. Um amigo ou irmão é meio que você da família, como eu fico brincando. Pai, eu vim dizendo que eu passei ali na cancela e ele deixou a responsável de ganho pra mim. Ele disse, ganha o primeiro lugar. Tá aí com o troféu de primeiro lugar, graças a Deus. Deus sabe de todas as coisas. Obrigado por tudo mesmo. Sou grato a Deus por todo o incisamento que ele dá a eu. Obrigado, meu Deus, por tudo. E eu pedi essa palavra aqui pra agradecer aqui esse parceirão, Dudu, que toda hora que eu precisei tá perto, os meninos daqui, Marquinhos Calu que tá chegando aí e tudo. E pra dizer que o Marquinhos Calu botou o resto do circuito numa responsabilidade muito grande. Com essa boiada que ele trouxe aí pro derby, com essa boiada que ele trouxe pro aspirante, com essa boiada que ele trouxe pra disputa. Então, o circuito agradece. É muito bom o circuito fazer parte de uma inauguração, um parque que deixou história no Ceará, que foi o clube do vaqueiro. E ele fez questão de trazer a cópia do clube do vaqueiro pra cá, junto com o parque Padi Cis. Sempre lembrando do padinho Padi Cis, né, Marquinhos? E tal. Obrigado por confiar no circuito, por aceitar o circuito no seu parque. E um dos intuitos do circuito é isso. É mostrar que o Ceará tem parques bons, tem a união desses parques, e tem gente de coragem e potencial pra fazer. Então, o Ceará, ele vai voltar, já voltou e é um dos bestos da vaquejada. E que Deus abençoe esse circuito. E vai ser a primeira de muitos. Isso aqui não tem quem segure. Porque tem trabalho, tem união, e o Marquinhos tem amigos. Amigos que é todos vocês. Para acreditar. Quero aqui agradecer, Raul, em acreditar que só tinha pista. Em 42 dias nós fizemos churrascaria. Aqui bancada, palanque, faltou um pouquinho. Mas, quando fechou essa aqui, eu digo... Quando terminou esse negocinho aqui, eu digo que está a cara do Clube do Vaqueiro, está a cara do povo do Aquiraz, do Ceará e do Brasil. Muito obrigado a todos que trabalharam aqui. Não vou citar nomes, porque aqui, como diz o doutor Adalto, é de 5 da manhã à meia-noite. Muito obrigado a todos. Deus abençoe. Isso é só o começo para o Ceará e para todos vocês do mundo. O Clube do Vaqueiro de volta para todos vocês. Gostaria de parabenizar, Marquinhos. Você, pela coragem, Dudu, e a toda a equipe. A equipe Patricíssimo, que em tempo recorde realmente conseguiu fazer uma belíssima estrutura, que só quem recebe esse presente somos nós, apaixonados por cavalo, apaixonados pela vaquejada, que temos isso no sangue como essência. Então, assim, iniciamos o campeonato, o nosso circuito União Cearense de Vaquejada, com o pé direito. E, como o nosso amigo Toninho falou, aumenta cada vez mais a nossa responsabilidade. Responsabilidade principalmente com o competidor, que acreditou no circuito, que em menos de uma semana já estavam com a essência todas feitas. e aumenta a nossa responsabilidade, porque realmente aqui foi um norte para mim, para o Marquinhos da Integral, para o irmão Tony e para o Paulo Helder, como se deve fazer um evento com organização, responsabilidade e respeito a todos os competidores e amigos que estão aqui presentes. Então, parabéns a todos, toda a equipe de curral, locução, juízes, pessoal de transmissão, cinegrafista, enfim, a toda a equipe que está aqui à frente desse evento. Um abraço a todos. É isso aí. Parabéns à dupla classificada. Na próxima etapa, quem sabe será você, vaqueiro, o câmbio de campeão. Vamos agora trazer para você aí, em nome da nossa Integral Mix, a ração que alimenta a tropa campeã da vaquejada brasileira, a nossa Agenda da Semana. Confira aí. A gente já retorna para o estado do Maranhão. Vamos lá para Igarapé Grande, a terra do meu amigo Breado, grande vaqueiro. Vaqueiro que faz parte aí do cenário da vaquejada, do passado bem próximo como vaqueiro, né? Então, o Breado está lá na promoção desse evento, não correndo, mas produzindo, dirigindo um super evento, uma super vaquejada com 300 mil reais na premiação. Há muitos dias que ele já está aprontando a boiada, selecionando a boiada, e vai recepcionar a cada um de nós lá no estado do Maranhão. Aí, saindo lá do estado do Maranhão, a gente volta para outra grande corrida. Uma corrida que realmente ganhou notoriedade em todo o país, lá em Sousa, no estado da Paraíba, Fazenda Aras Cartaz, uma festa que começou linda, uma grande homenagem ao pai do meu amigo Tiago Cartaz. Ano seguinte foi um show, enfim, cada edição melhor que a outra, a estrutura melhorando cada vez mais, o zelo, o cuidado, a premiação. Esse ano, fazendo parte do Bete Viportal, portanto, teremos por lá também a emoção das disputas de X1 e de toda a pontuação também do portal. Alô, minha vaqueirama! Se você hoje está curtindo aí, acompanhando a primeira etapa do Segundo Circuito Cearense União de Vaquejada, se prepare porque nos dias 2 e 3, melhor dizendo, 1, 2 e 3 de agosto, nós já estaremos registrando as emoções lá no Aras Integral da segunda etapa. 1, 2 e 3, porque lá, durante a segunda etapa, nós teremos também o Shopping de Potros do Aras Integral. Repetindo, Shopping de Potros do Aras Integral. Portanto, mais uma edição deste shopping, que dá aí toda a condição, né? Bem diferente, em modos diferentes, para você aí adquirir animais lá do nosso Aras Integral, com uma marca que faz sucesso em todo o país da vaquejada. E seguindo, no mês de agosto, com mais eventos do Aras Integral, a gente vai acompanhar e mostrar para você, de todo o Brasil, o leilão Criação e Paixão, edição 2024, no dia 9 de agosto. Muitas emoções, muitos negócios, e em alta, o cavalo quarto de milha, com a marca Aras Integral. Um abraço a todos, até lá. Hora da gente bater na cela e aguardar as próximas disputas. Aguenta aí, a gente volta já já, em Té. Segura o rato, o boi, o nego bom! Opa! Abra a porta! E a Chilso, a Chilso, a Chilso, a Chilso, a Chilso! O programa Abra a Porteira, esse programa me agrada, Gilso Teles, nunca o mando, alegra rapaziada, no nosso país inteiro, divulgando a vaquejada. Abre a porteira e manda voe com fé em Deus! Abre a porteira e manda voe com fé em Deus! Abre a porteira e manda voe com fé em Jesus! Escolha ser campeão Performance Abra a bolsa Que é disso, que é disso Chega, chega Chega É o boi, é o cavalo É o vaqueiro, é o vaqueiro, é o cavalo É o boi, é o povo gritando Derruba, e não pode deixar pra depois É o povo, é o cavalo É o cavalo, é o vaqueiro, é o cavalo É o povo, tá nós aqui Caminhão do Aras Tavares Uma reunião aqui de vaqueiro Colocutor, organizador Cadê o Toninho e ele? Organização, função Com o pai de Paulo Sampaio O homem das pessoas, enfim Aqui é onde a gente proseia É onde tem as resenhas Quem botou, quem esquimbou Quem perdeu definitivamente São as resenhas de caminhão São os almoços Os temperos Os suínos de Imaduara As Tavares Daqui mais um dia vai ser o carneiro lá Do Matheus E assim é a nossa vaquejada Esse circo itinerante que viaja A cada final de semana Pra vários lugares Hoje estamos aqui nas novas instalações Do Clube do Vaqueiro Encantando a todos Mas nos comentários Também se fala Que o Toninho Romero Cada dia tá melhor Na organização Tá aí à frente do circuito Um caboclo querido Por todo mundo E tá aí a gente Comemorando, né Toninho Já essa primeira prova Estamos ainda Restando a disputa Da categoria Aspirante Que é a menina dos olhos Realmente sem desmerecer O derby Mas é a menina dos olhos Aqui do campeonato Do circuito E estamos aí Seguindo rigorosamente A proposta Do Da diretoria Do circuito União De vaquejada Aqui no nosso estado de Ceará Segura o microfone Tu tá meio longe Deu É Gilson Ontem a gente conseguiu Classificar o derby Classificar o aspirante Começar a disputa Cedo do derby Pra que todo mundo Pudesse assistir A disputa O parque tava cheio Assistindo a disputa Do derby Então é gratificante E hoje já estamos Já estamos aí Na linha Na reta final Da classificação Da classificação Do aspirante Aí vamos dar um banho Na pista Cortar E já começar a disputa Quer dizer Cedo da noite O aspirante Vai estar em casa Com a família E amanhã Tá desocupado Podemos dizer Que o sentimento De dever Quase cumprido É Tamo Tamo ali Na portinha Do Breckman Só esperando Mandar abrir Pronto Raul Tavares Um dos caras Que pensou Na realização Desse circuito Dalmo Foi quem na verdade A gente comentou Isso lá no Aras Tavares Eu até fiquei surpreso Que eu não sabia Até então Ano passado Que Dalmo na verdade Foi o cara Que teve a ideia Juntou-se com Raul Juntou-se com Maquinhos E aí eles lapidaram Essa ideia E transformaram No primeiro Circuito Cearense União De Vaquejada Segundo Já veio com mais gente O que a gente já pode Ir aguardando aí Para o ano que vem Saúl Raul Ou é cedo ainda Para a gente falar Sobre isso Gilson Meu amigo Realmente é uma alegria Grande Ano passado Foi dado aí O start No circuito E nós partimos aí Com o circuito Enxuto Com 120 cents Graças a Deus Ficou dentro Do esperado Questão de cronograma De horário Terminando sábado Cedo Domingo Todo mundo Está nas suas casas E esse ano Nós partimos Com mais 30 cents Então esse ano Com 150 etapas Com 150 cents Do aspirante Deu uma esticadinha Deu uma esticadinha Mas tudo sob controle Tudo correndo Dentro do previsto Então a gente acredita Que termina a disputa Hoje em horário nobre E vamos aí Etapa a etapa Analisando Sentindo E ano a ano A gente subindo Um degrau De cada vez Para que fique Dentro do propósito Que realmente Terminava Aquejado no sábado Em horário nobre Exatamente Dá uma esticadinha Mas sem perder Aquilo que foi pensado Planejado Que é justamente O principal Que eu vejo Que aconteceu Uma corrida Enxuta Dentro do horário E domingo A gente poder Ir para a praia Vai lá em praia Que o padre São Paulo O padre Paulo Sampaio Acha bom Que aí ele vai voltar Lá para a praia dele Lá na canoa quebrada Vamos dar estar de nós Se toda a vaquejada Fosse assim Terminando no domingo Hein meu compadre Eu torço para acontecer isso Todo final de semana Porque Não sei se é Infelizmente ou felizmente A vaquejada Teve um crescimento Em abundância E tudo Mas a gente Que já está Mais um pouquinho antigo Não aguenta mais Estar longe de casa Então Esse modelo de vaquejada Veio para ficar E eu só tenho a agradecer Aos diretores Raul que está aqui Do meu lado Diretor Toninho Por ter me convidado E farei todas as etapas Com aquela boa vontade Que eu sempre tenho E as tal leilões Estar leilões É show Esse compadre Só mexe com o que é bom Raul Tavares Comemorando também O título de ontem Até porque Ele teve o privilégio De ver um vaqueiro Renomado como Adelani Desempenhar Na sua montaria Um excepcional trabalho Dividiu a premiação Mas por conta Bem da elasticidade Da disputa Se alongou Então O Raul Hoje já bateu E assim É só comemoração Né Raul Porque Semana atrasada A gente estava lá No Piauí Você também Deu um show De apresentação Na sua égua O Ceará Na verdade Estava bem demais Lá Então isso pra você Raul Sempre são São momentos Abençoados por Deus Essa ascensão Constante na sua vida E em tudo que você faz Dentro e fora Das pistas de competição É isso meu amigo A gente só Tem que agradecer A Deus sempre Né Devido a nossa correria Os trabalhos Compromisso Né E muitas vezes A gente fica sem treinar Sem montar Mas Só ir pra vaquejada Rever os amigos Bater esse papo Conversar Tá interagindo Com as pessoas Que a gente gosta Então já é tudo E ainda ser agraciado Com o prêmio Ainda ter um saborzinho Melhor Né Eu virava você Você fez um carinho Assim Um tanto quanto Forte Nos peitos da Adela Que ele passou Foi só pra comemorar E mostrar a responsabilidade A extravasar A alegria Certeza O galego Chegando balançou As vezes Mas são as rezinhas Da vaquejada Como é Toninho? Acho que é bom Bater nos peitos dos outros Acho que é bom Eu vi Eu vi Cadê o papo reto Passou por aqui Voou ligeiro Cadê ele? Papo reto Oi José Oi José Cadê ele? Vem cá Rapaz Como é que você passa Fala com o papai Raul Assim ligeiro E vai simbora Pra filmar Boa tarde Primeiro a todos E vocês todos aí Desse curto dos amigos E só tenho a agradecer Estão aqui Os amigos E onde se encontra Amigo e família O Raul já disse que é pai É minha vida toda O Raul trabalha É diferente não É a vida de um bocado de gente Não é à toa Olha o tamanho da família dele aqui Aliás Está faltando gente aqui Está faltando gente E Deus reúne a família Né? Todos né? Isso aí é muito bonito Muitos bons Se encontram Os melhores São aqui né? Beleza né Gil? É bom demais Eu que estou rodando aí pra fora Vejo muita gente falando Do circuito União Cearense De bem O único defeito é que o Toninho Botou poucas vagas Né? Então os amigos de fora Como tem aqui Tem amigo do Rio Grande do Norte Tem amigo aí de outros estados já Tem muito amigo de fora Querendo vir E eles estão na pressão Ver se o Toninho aumenta Mas o Toninho é duro Então assim É muito bom Você estar levando a bandeira Do Ceará aí pra fora E vendo o elogio né? Parabenizando O compromisso Que é uma Como o Dalmo falou A maior dificuldade Que ele tem de correr fora É num tal domingo Com a família né? E o que foi priorizado Dentro desse circuito É todo competidor Todo trabalhador Todo funcionário Tá no domingo com a família Então tá terminando A classificação do aspirante Já já tem a disputa Já sai hoje um ganhador Vamos saber Quem é que vai estar Na frente do circuito Que hoje já sai Quem são os pontuados Né? E a próxima Hoje não Me dê um tempinho mais Pode ir pra segunda-feira Por aí Tem que trabalhar Até meia-noite O seu compromisso Depois do domingo em casa Noventualmente Terminou a disputa Até meia-noite E a próxima etapa Já vai ser no No Aras Integral Junto com o Napolio Fest Um, dois e três Então vamos convidar a galera aí Tá fechado o circuito Mas quem puder ir lá assistir E acompanhar Tá sendo convite pra todos aí Muito bem Falou aí o grande Kiki Que não tem habilidade Só de botar boi não De falar também Você viu, Raul? O homem é bom, José O homem é bom Bom, vamos lá Júlio Julião aí O homem da Fiat Dá pra dizer pelo menos Abra a porteira e manda boi? O Júlio não gosta de entrevista não Mas ele vai fazer o seguinte Todo mundo junto aqui Peraí, 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 peraí Peraí, peraí Vira pra cá Calma Abra a porteira e manda boi Mas hoje a gente tem que cantar É os parabéns 30, 30 É só 30 anos, padre? Não, padre De vaquejada É Parabéns pra você Nessa data querida Muita felicidade Muitos anos de vida E aí, rapaz Obrigado, padre Obrigado Essa nossa oração De Maria de Guarque Dentro do coração Obrigado Obrigado, Deus Obrigado, meus amigos Essa é a família da gente, né? Que não a biológica Mas é a família da vaquejada Tão importante quanto a biológica Valeu Vamos embora pra pista Eu tenho muitos anos de vida com saúde Obrigado É isso aí Depois desta prosa boa Com grandes amigos E grandes nomes Da nossa vaquejada cearense Vamos voltar pra pista de competição Do novo clube do vaqueiro A disputa agora É entre a categoria Aspirante A maior categoria Claro Dentro desta competição São mais de 100 duplas Classificadas Repare bem O nível Em que se encontra A categoria aspirante Aqui no nosso estado Do Ceará Moçada Tá afiada, hein? Abre a porteira Balança a boiada E manda boi É disso, tudo bom meu amigo? Boa noite Tentando dar o melhor Pra receber vocês aqui Nesse ambiente Que a gente faz Com tanto carinho E nosso coração enorme Pra receber os amigos A vaquejada é isso Família, né? União Amizade Feliz demais Mas, como é que eu posso dizer Já vem numa carreira Carreira que eu digo É pegada Fazendo as vaquejadas Ajudando fazer as vaquejadas De família da gente Foi o Parco Pai Se foi não É o Parco Pai Que é a união Parco Pai Cis Com o novo clube do vaqueiro Agora Que a gente não abandonou Juntou Só fez unir Cresceu agora Cresceu mais ainda Era o clube do vaqueiro Agora o novo clube do vaqueiro Parco Pai Cis Junto Obrigado, obrigado Feliz demais Pelo seu trabalho aqui Mais uma vez Levantando Levando Nosso parque Levando A nossa festa Levando O Ceará Pra todo o Brasil Pra todo mundo Parabéns Eu sou seu fã Você sabe que não é de hoje É de longas datas Gosto demais de você É um prazer imenso Ser entrevistado por você Eu era menino Eu era seu fã E eu agora Graças a Deus Obrigado de verdade E um abraço a todos vocês Que vieram prestigiar a gente Aqui de coração Desculpa Se faz alguma falha Mas a gente fez de tudo Tudo pra agradar A cada um de vocês Obrigado por tudo ver Viu? Valeu E maravilha E enquanto você acompanha Alguns dos melhores momentos Desta disputa Vale a pena a gente trazer Aí algumas informações Sobre a pontuação Do circuito Veja bem Senha batida Correndo na vez A dupla tem 10 pontos Senha batida Correndo no rabo da gata Ou usando A bonificação Da segunda senha 5 pontos 50 pontos Para o primeiro lugar 20 pontos Para o segundo lugar E do terceiro Ao quinto lugar O vaqueiro Conquista aí 15 pontos Do sexto Ao décimo Ou décimo quinto 10 pontos Havendo racha Ficará a pontuação Menor Da classificação Do racha Repare bem Vaqueiro Na hora de dizer Vamos rachar A pontuação Ficará A menor Da classificação Mas vamos lá Abra a porteira Balança a boiada E manda boi Chama Nesta mesma leva de vaqueiros Da categoria aspirante Vale a pena lembrar Que a categoria Master Aspirante Patrão Também Corria por dentro E veja aí De que modo Ficou a classificação Em primeiro lugar Ficou Tiago Florentino O grande campeão Da prova Cleubert Salatiel Ficou em segundo lugar E Rafael Barroso Em terceiro Vamos agora Com a categoria Aspirante Ficou rachado Entre Dudu Damasceno Do Aras Damasceno Fábio Orelha Da Fazenda Maria Ivonilde Jorge Aragão E Paulinho Representantes Da Aragão Distribuidora De Livros Igor Sampaio E Adelani Do Aras Tavares Luan Belisca E Adelani Da Samaria Rações E Parque Três Irmãos Jonas Neto E Ayrton Filho Do grupo Aliança Mineração Foram estes Os Classificados Que racharam O primeiro lugar É isso aí Minha vaqueirama Que bom Que o Ceará Abre as porteiras Desta primeira prova Exatamente Abrindo as porteiras Também Como falamos No início do programa Das novas instalações Do Clube do Vaqueiro Que agora Daqui pra frente Promoverá Com toda certeza Os maiores eventos Que você possa imaginar Parabéns a todos Classificados Quem correu Quem não botou Fica pra próxima Parabéns Parabéns a este trio E na próxima De novo Meu filho Carabéns a este trio E na próxima Obrigado.